Meu coração tá desparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue fere nas veias quando você me incendeia Vem me amar Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção Meu coração tá desparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue fere nas veias quando você me incendeia